O que a pessoa tem que fazer quando ela chega na faculdade e depara que ela não sabe nada ou que ela esqueceu e tal? Ela tem que preparar a base, né? Isso aí, a gente já viu um milhão de vezes aí. A base, primeira coisa é você entender a matemática básica, de preferência a física básica. O curso de engenharia ele é 90, 90 exagerado, mas 70% matemática e física, né? Depois as matérias específicas ela nada mais é do que a aplicação da matemática física, né? Então é importantíssimo você... a matemática básica, matemática é a mãe de todas as matérias. Galera, você não sabe química sem matemática, você não sabe física sem matemática, você não sabe geometria sem matemática você não sabe nada sem matemática. Mãe de todas as matérias, você tem que saber. E a física também você vai usar na engenharia. Pelo menos a parte mecânica, a parte da cinemática, que é movimento uniforme, uniformemente variado movimento circular, que é a parte inicial ali da física do ensino médio é extremamente importante você saber isso Por quê? Porque quando o cara chega na faculdade, o professor vai apresentar isso pra ele, vai falar desses assuntos pra ele, vai olhar pra você e vai falar assim, você já aprendeu isso, isso no médio você já viu isso. Então é você chegar lá sabendo isso aí, é uma realidade. E você chegar lá sem saber isso, é outro mundo completamente diferente. É o mundo da maioria que é aquela galera que desiste. A imensa maioria desiste, né? Então o professor chega lá, fala que você já deveria saber aquilo você não sabe, ele vai vomitando informação vomitando informação, porque não é mentira na cabeça dele, ele não tem que ensinar o conteúdo do ensino médio, na teoria você deveria saber, ele vai vomitar o conteúdo do ensino superior e você que não sabe, se dane se dane. Então, o que você tem que fazer? Preparar, se preparar matemática básica e física básica.